Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma análise do Moto G9 Plus Olha só ele, um aparelho muito bonito Com especificações bem potentes E após utilizar ele por alguns dias aqui Eu cheguei à conclusão que é um celular brabo Ele é brabo mesmo, muito bom mesmo É certo que faltam algumas coisinhas que poderiam ser melhoradas Mas no geral é um aparelho muito bom E para você que é novato aqui no canal Não se esquece de deixar aquele like para esse vídeo Se divulgar para mais pessoas E também se você tiver alguma dúvida Deixe aí embaixo nos comentários Para eu poder te responder melhor E se você quiser também participar do nosso grupo de ofertas Vai ter link aí na descrição De muitas coisas para vocês Comprar o produto Lembrar se você comprar através desse link Não vai custar nada mais para você E vai estar ajudando o canal A trazer mais vídeos para você E vamos deixar de enrolação, chega de anúncios E vamos lá conhecer um pouco mais sobre o Moto G9 Plus Então galera, voltando aqui Esse aqui é o Moto G9 Plus Intermediário Premium Com 128 GB 4 GB de memória RAM Daqui a pouco falo um pouquinho sobre esses 4 GB de memória RAM Tem uma tela de 6.8 polegadas Uma tela bem grande E olha só que minha mão é bem grande E é um aparelho bem bonito Processão de pressão digital aqui do lado Que é bem rápido Eu configurei aqui também com um polegar Ele responde bem rápido Então depois já desbloqueou Sobre a tela dele É uma tela IPS Não é AMOLED Nem OLED Mas é uma tela IPS de qualidade Como vocês verem aqui As cores são bem bonitas Tem um ângulo de visão bom Com suporte HDR10 Que isso é bem interessante por sinal A construção dele é em plástico Então vai ficar a marca de dedo E o modelo não está sujo Lave as mãos Mas Fica muita marca de uso Por se tratar de uma construção Em plástico Mas é um aparelho bem bonito Já vem com a capinha Que é muito bom O processador dele Bota para lá mesmo Processador Snapdragon 730G Então ele vai ter um alto desempenho Tanto para processamento Como questão de bateria Vai ter um desempenho eficiente Em energia e desempenho Carregador de 30 watts Realmente carrega bem rápido Gostei pra caramba disso O áudio dele Poderia ser estéreo Como é do Moto G8 Plus A versão anterior dele Mas ele é apenas mono Sai aqui só apenas E aqui em cima é só Somente para chamadas Tem a entrada para fone de ouvido Que mantém Que como vocês sabem Para os intermediários premium Ou mais tubos de linhas Eles estão tirando a entrada P2 Para fone de ouvido Mas eles mantiveram Que é muito bom A câmera dele Fica aqui no cantinho Não atrapalha quase nada Muito boa 16 megapixels Falando sobre câmeras A câmera traseira dele Tem um sensor principal De 64 megapixels Tem um sistema quad pixels Que é aquele sistema Que tira quatro fotos Em uma foto em uma E uma ele escolhe a melhor Onde vai ter uma foto lá De 16 megapixels Só que de alta qualidade Devido ao quad pixel É muito bom também As câmeras dele Uma câmera ultra wide De 8 megapixels Uma macro de 2 Que poderia ser 5 Que é a mesma de 2 Do Moto G8 Play Mas temos aí Eu tirei algumas fotos aqui Vou mostrar para você No final do vídeo Que tirar fotos boas também Tem o modo noturno Não é o topo de linha Mas chega próximo Então vamos lá testar Alguns games E para vocês verem O desempenho dele No game Se vai travar ou não Mas já vou adiantar aqui Que ele vai rodar tranquilamente Todos os jogos Que tiver aí Na Play Store Todos os aplicativos De boas Agora sim Lembrando aquela parte Da memória RAM Era esperado Que ele tivesse 6 GB de memória RAM Como se espera aí Dos intermediários premium Que tem 128 GB E 6 GB de memória RAM A Motorola Ficou devendo nisso Economizou Mas Dá para relevar Isso é um aparelho Bem legal A depender da faixa De preço que ele estiver Você pode acompanhar Os preços aí Pelos links Que eu vou deixar Na descrição do vídeo E vamos lá Testar os games dele Bom galera Vamos testar A jogabilidade dele agora Coloquei aqui Para filmar a tela E vamos ver Se sai alguma coisa Aqui nesse jogo Cadê o cara Que está me tirando Aqui Colocar aqui O trava Não sei quem é mais ruim Isso é eu Mas vamos ver aqui Agora Quem é mais ruim Vou tentar ele matar Ele na bomba Toma Desclamada Vou tacar uma bomba nele Aqui Ver se eu mato ele Aqui é uma briga Para ver quem é mais ruim Cadê o cara O cara correu Ficou com medo De mim Certeza 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 galera Ele ficou com medo De mim Botei o cara Para correr Ou Meu amigo Matou ele Não Ele está por aqui Agora a briga Foi grande Para ver quem era Está vendo galera Ele foi dessa vez Vamos finalizar Agora a briga Foi grande Para ver quem era O mais ruim E ele foi dessa vez Não foi eu Você sabe que eu tenho A habilidade de pro player Aqui o cara é O cara manja dos assuntos Só que não Outro cara aqui Calma Opa O cara é bom demais O cara é bom O homem é bom Brincadeira galera Esse aqui eu não sei jogar quase nada Esse jogo aqui Acho que é a terceira vez Que eu estou jogando ele Mas Apesar dos pesares Até que eu saí bem aqui E Vou mostrar para vocês Olha tem até gel Bem louco esse jogo aqui Parece que só tem 20 caras vivos ainda Mas vamos terminar essa parte não Vou sair aqui E vou mostrar para vocês As configurações que ele suporta E as configurações Que eu estava Sem utilizar aqui Jogando Nesses poucos minutinhos Que eu joguei aqui Para vocês ver que Roda tranquilo Gráfico bem legal Estou gravando a tela Ele não está esquentando ainda Poder de fogo Ele tem Então Em relação a isso Vocês podem ficar tranquilos Que ele vai rodar suave E ainda vai conseguir Gravar a tela Jogando ele Tranquilamente Esse aqui é o modo Battle Royale Muito bom É dando suave Tranquilo Se tiver alguma coisinha assim É porque Eu não sei jogar Muito bem esse jogo Mas O celular você vai conseguir Tudo responde muito bem Então Vamos lá Testar mais um game agora A questão é o gráfico Que ele suporta Mas eu vou dizendo aqui Que ele suporta Tranquilamente Vamos aqui em configurações Para você colocar no alto Para jogar com taxa de quadros Configurações Para essa configurações Aí tem aqui áudio e gráficos Eu estou jogando aqui Tudo no muito alto Se você colocar No máximo Ele vai dar a resolução Para você colocar no alto Para jogar com taxa de quadros No máximo Mas você pode colocar aqui Muito alto E muito alta E vai colocar tudo aqui De boas O cara já me matando Só porque eu estou parado Mano Então galera Vamos testar agora Mais um game Vixe Maria Ele é desempenho dele No geral Tudo no Utre Você vai gravar Sem problemas Você pode gravar a tela Que eu estou gravando Vou mostrar aqui As configurações Para vocês Configurações Tudo no Utre Aqui vai rodar Tranquilo Você pode ficar despreocupado Que seu Free Fire Vai rodar de boas Vamos colocar aqui Uma partida Ranqueada Aqui essa conta É a conta boot Mas vamos colocar Ranqueada Para ver se Pega um carinho É só Vou colocar squad Aqui porque Se colocar solo Vai pegar uns caras Com rank menor Então vamos lá Começar aqui Vou pausar Para não ficar muito grande O vídeo E volto assim Que iniciar a partida Então galera Voltando aqui Coloquei aqui Junto com essa outra Conta minha Para tipo assim Para colocar aqui Porque Para pegar o vídeo Eu pego mais Tipo assim Mais alguns jogadores Com nível maior Para não ficar tão Tipo assim Eu vou deixar ele aqui embaixo Tipo assim Ele não morre no gás Então vamos lá Para ver se eu acho Alguém aqui Primeiro tem que achar Uma arma aqui Porque sem arma Nós não vamos fazer nada Aqui nesse jogo Então Vamos correr 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 Vocês veem Aqui está tudo no Ultra Alta resolução Alto FPS Tudo bem Bem fluido Você consegue aqui Fazer tudo Tranquilo Sombra ativa Tudo ativo E você vai conseguir jogar E ainda estou gravando a tela Moto G9 Plus Então ele não deixa na mão Ele não decepciona Por ao menos Pelo que eu testei aqui Ele não decepciona O aparelho aí Para topar qualquer parada Tá galera Se você tem aí Ele também Ou está pensando em comprar Deixe aí nos comentários Para eu saber O que vocês estão achando Do Do Moto G9 Plus Quero achar alguém por aqui Porque até o momento Eu não achei Essa outra conta aqui Que está lá na frente É a minha Opa Achei cara por aqui O cara já me matou Tá Eles estão no caro 98 aqui Vou ter que acabar eles Com Com a outra conta aqui Mas só tem 20 balas Aí não vai dar para fazer nada Vocês vão ver O telão aqui e a outra 20 balas O que eu vou fazer aqui Com 20 balas Morrer Praticamente isso Você vê se ele vem para cá Tá ali Luteando meu corpo E vamos lá tentar Acabar com esse cara aí Que matou De caro 98 Esse boot Só tem 20 balinhas mesmo Não vai dar para fazer nada Quase Mas vamos lá Eita Deixa ele vir cá Eita Eita Não deu galera Infelizmente Mas é isso aí galera Vocês veem que o Free Fire Vai rodar tranquilo Então vamos lá Testar mais um game agora Então galera Mais um vídeo aqui Do Testando aqui Vamos testar o mobílio da gente Tem muita coisa aqui rolando na tela Vou gravar aqui a tela Para vocês verem Que tem muita coisa aqui rolando Tem muita coisa E ele vai sair muito bem Então vamos tentar aqui Não morrer E tentar matar Algum adversário aqui Então vamos lá Vocês veem aqui Tá rolando a treta lá na frente Tem muita coisa rolando Tem muita coisa aqui na tela E ele roda tranquilamente Joga aqui Tranquilo 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 Eu não sei jogar muito bem esse jogo Mas estamos lá testando Qualquer jogo Qualquer título Vai rodar De boas Então O que eu quero dizer para vocês Sobre o Moto G9 Plus Deixa eu deixar ele em silêncio aqui É um aparelho super completo Tanto em questão de conectividade Bluetooth 5 Wi-Fi Dual Band Você vai ficar super satisfeito com ele E se ele tiver com preço Acima de R$2.000 Eu não recomendo você comprar Mas abaixo de R$2.000 Super recomendo para vocês E é isso aí pessoal Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar aquele like Se inscreve no canal Para não perder nosso novo vídeo E até o próximo vídeo Valeu